Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O número de casos ativos da Covid-19 em Timor-Leste caiu nas últimas 24 horas. O total de pacientes recuperados ultrapassou as 149 novas situações. Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise explica que nas últimas 24 horas se registraram 132 casos em Dili. Sete registram-se em Bobonaro e Viquequecada, dois em Cova Lima e um em Einaro. No mesmo período, reportaram-se 177 recuperações. O total de ativos desceu para 2.602 e o total acumulado desde o início da pandemia aumentou para 7.310. A taxa de incidência a nível nacional é de 11,5 por 100 mil habitantes. Em Dili, é de 35,9 por 100 mil habitantes. Atualmente, há 33 pessoas no Centro de Isolamento de Veracruz, duas em estado grave e nove moderados. No comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise explica que, a partir de 11, os recuperados de infecção não necessitam de teste negativo à Covid-19 para se deslocarem para fora da cerca sanitária. Ainda assim, continuam a precisar de autorização prévia do responsável do Centro Integrado de Gestão de Crise. Fabião Mucanzi, 22 anos, carrega ao ombro uma ripa de madeira com dezenas de furos onde está encaixado um arco-íris. Em cada furo está preso um frasquinho colorido de verniz para as unhas que aplica nas ruas de Maputo. Com frasquinhos de verniz nas ruas de Maputo, a pintar as unhas de quem espera por transportes. Para muitos jovens, é uma forma de pagar os estudos, uma rotina com que vão pagando outras despesas pessoais. Eu consigo ter o meu crédito, eu consigo ter megabytes, eu consigo pesquisar aquilo, mais aquilo, para conseguir-me sustentar nos meus estudos, mais outras coisas. Para eu não ter que roubar coisas de pessoas. Fabião já levava uma vida complicada. Com a Covid-19, tudo piorou. Com a coronavírus está tudo difícil, não está a andar nada. Não estou a conseguir nem para pagar minhas saudades, estão sendo um problema. Às vezes tenho que fazer empréstimo para conseguir pagar minhas saudades. Belgito Carlitos, 24 anos. Fugiu da fome no interior de Inhambana em 2014 e hoje, além das ruas, já tem o seu espaço. Antes de coronavírus, conseguíamos fazer, primeiro, por dia, 10 pessoas, ou 15 mesmo. Mas agora, pá, não estamos a conseguir muito dinheiro. Estamos a fazer dinheiro de comer só. A clientela vai crescendo, enquanto o autocarro não chega. Eu estava por aqui mesmo, no mercado, a fazer algumas compras e eu tenho que fazer. Eu poderia ir para casa, assim torna a rotina mais fácil, para não ter que ir e sair para outro sítio. Então, prefiro fazer e ir para casa e pronto. Isso aqui, para mim, é a arte que tenho nas mãos só. Estou a partilhar para as pessoas. Aqui vimos outras pessoas já fazerem esse trabalho. Começamos a aprender pouco a pouco, até agora. Já temos talento. Um talento precioso na hora de enfrentar uma crise que afeta a todos. Em Portugal, sem acesso ao Alqueva e com as alterações climáticas, os agricultores de Campo Branco, em Beza, procuram novos nichos de mercado. Sem acesso à água do Alqueva, os agricultores do Campo Branco, no distrito de Beza, estão a trabalhar em busca de novos nichos de mercado. É nesta lógica que o agrupamento pecuário Carnes do Campo Branco, com sede em Castro Verde, está a desenvolver um projeto que visa a produção de cereais destinados à alimentação para bebés, com pouca utilização de pesticidas, inseticidas e outros fitofármacos. O projeto está ainda em fase embrionária, mas é encarado com bons olhos pelos produtores. Neste mercado, o que é que exige? Exige trios produzidos com pouca pressão de pesticidas e que tenham alguma qualidade inseridos no sistema de sequeiro. Ou seja, estamos a tentar aproveitar isso que é exigido, visto que a região encaixa-se naquilo que é as exigências do baby food. Sim, isso realmente pode ser aqui uma nova janela, porque é aquilo que nós estamos a ver. As procuras começam a andar à procura realmente dos produtos biológicos, ou com menos concentrados de pesticidas, herbicidas. E, portanto, aqui pode ser uma aposta, porque nós aqui neste nosso contexto, são sítios em que realmente essas porcentagens são utilizadas com muito minutas. A aposta em novas produções agrícolas no Campo Branco, que abrange os concelhos além dos anos de Castro Verde, Almodovar, Aljustrel, Mértola e Ourique, beneficia muito do trabalho realizado nos campos de ensaio e experimentação de cereais de inverno, fenocilagens, leguminosas e pastagens melhoradas. Um projeto da Associação de Agricultores do Campo Branco, em parceria com a Escola Superior Agrária de Beja, que nasceu há oito anos, com resultados já notórios, ainda mais num período de acentuadas alterações climáticas na região. É particularmente importante neste período, porque nós, com as alterações climáticas, que estamos continuamente a ter percepção desse fenómeno, há que ajustar itinerários técnicos, há que usar as variedades mais adaptadas a esses condicionalismos, e, por isso, faz todo o sentido em que essa experimentação seja realizada. O output deste resultado é, precisamente, avaliarmos a capacidade de adaptação e identificarmos aquilo que são os fatores de produção mais adequados para esta situação concreta. É tentar criar soluções que, de alguma forma, inovadoras aqui para a região, para os agricultores poderem, depois, usufruir desses trabalhos. Teoria e prática lado a lado no Campo Branco. Um trabalho que se tem revelado essencial para a valorização da agricultura local. Em Portugal, o protesto, juntos pelo mundo rural, reuniu algumas centenas de pessoas em Lisboa. Nós somos a Associação Ibérica Juntos Pelo Mundo Rural, uma associação que agrega todos os setores que estão ligados ao mundo rural e que, neste momento, estão a sofrer das diversas políticas prohibicionistas que o governo português tem imposto a todos os setores que fazem parte integrante do mundo rural. Temos várias medidas e uma das coisas que foram proibidas aqui atrás de nós na Assembleia da República foi nomeadamente o tiro ao voo, uma modalidade secular que é dirigida pela Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, onde esta associação meteu um processo de crime contra os três deputados do PAN pelas mentiras que disseram nesta mesma casa. Na Casa da Democracia é suposto dizer-se a verdade. Esse processo entrou na Procuradoria-Geral da República. Aguardamos serenamente que seja levantada a imunidade parlamentar dos três deputados do PAN e a eles mesmos que o façam, porque se não tem nada a esconder, o que podem fazer é eles próprios pedir o levantamento da imunidade parlamentar e responder criminalmente sobre os crimes de que são acusados. É o mar de gente, é olhar para trás e ver a gente que veio de todos os pontos do país até Lisboa para lutar contra estas políticas que nos têm proibido de fazer aquilo que nós gostamos. A liberdade de gosto é para todos os portugueses. Todos temos direito de gostar de tauromaquia, todos temos direito de gostar de caça, todos temos direito de gostar de pesca. Os nossos agricultores têm que ser apoiados para poderem produzir. A agricultura é que sustenta Portugal e estamos sempre, todos os dias, nesta Casa da Democracia, políticas proibicionistas contra nós. Se tiveram apoio de algum partido político? Estão vários deputados dos diversos partidos políticos. Nós somos completamente apartidários e aplaudimos apenas políticas que sejam a favor do mundo rural. Não há nenhuma ligação direta com o partido Chega? De forma alguma, de forma alguma. Todas as pessoas que aqui estão são apartidárias, são livres de ter o seu partido, mas nunca, de forma alguma, tentem juntar. O partido Chega a esta associação porque isso não é verdade. Nós reunimos nesta mesma Assembleia com todos os partidos políticos. O secretário de Estado da Transição Digital de Portugal, André de Arragão Azevedo, manifestou a preocupação do governo em relação ao 5G. O 5G é, obviamente, estratégico do ponto de vista de mantermos a vanguarda do ponto de vista da criação de condições para uma transição digital que tem várias dimensões. Julgo que temos que, tendo presente a importância estratégica do 5G enquanto vanguarda das telecomunicações, temos que perceber que ele não esgota uma estratégia de telecomunicações. E, portanto, do ponto de vista do governo, é, sobretudo, importante nós garantirmos, antes do mais, a universalização da cobertura com o 4G, porque esse, sim, é um fator de inclusão e de garantia de que nenhuma região do país fica para trás em termos de desenvolvimento e em termos de capacidade de potenciar a sua atividade económica. E, portanto, esse será o nosso primeiro objetivo. Naturalmente que o 5G é algo que nos preocupa do ponto de vista de, tão rápido quanto possível, termos à disposição do nosso tecido económico e da nossa população esta tecnologia. Ele é, sobretudo, nesta fase de maturidade importante para os setores económicos mais avançados, uma vez que não se prevê que, no curto prazo, ele esteja generalizado e esteja disponível em todos os telemóveis de toda a população. Não é esse, pelo menos nesta fase. Eu acredito, aqui também sendo otimista, acredito que, no prazo de dois anos, provavelmente estaremos aí, mas, para já, ele é, sobretudo, importante para alguns setores da economia, para a indústria de ponta, para a transformação, para um modelo de maior incorporação tecnológica, para potenciar outras atividades. E, naturalmente, que, no ponto de vista português, é muito importante que ela esteja disponível o mais breve possível. Está a ocorrer o leilão das frequências, como sabemos, está a ocorrer há bastante tempo, com muita apetência de operadores nacionais e internacionais, o que mostra a vitalidade do nosso mercado, apesar de não sermos um país dos maiores da Europa, ainda assim o nosso mercado é suficientemente apelativo para atrair a atenção de muitos operadores e mostra também a maturidade e a qualidade dos nossos operadores nesta matéria. E o nosso objetivo é que, tão breve quanto possível, de facto, se encerra o procedimento do leilão e que nós tenhamos a capacidade de pôr à disposição de cidadãos e de empresas de ofertas comerciais nesta matéria. Agora, também dizer que, do ponto de vista de resultados daquilo que serão os fundos provenientes deste leilão, a decisão que o governo português tomou e que já foi clarificada há bastante tempo atrás é de que este produto do leilão será alocado a um fundo para a transição digital, que pretende responder e minimizar alguns dos efeitos menos positivos da transição digital e ajudar, nomeadamente, em respostas como a que falámos há pouco, sobre aquilo que tem a ver com capacitação da população, inclusão digital da nossa população e apoio a projetos concretos de aceleração digital. Em Portugal, Fernando Medina e vice-almirante Gouveia e Melo visitam o Centro de Vacinação de Lisboa. Esta visita a esta unidade pretende assinalar o que é uma nova unidade de vacinação na cidade de Lisboa, que será possivelmente a maior do país, com capacidade para vacinar cerca de 3 mil pessoas por dia. Esta unidade amplia a unidade que tínhamos no outro pavilhão, que conheciam aqui mesmo no Estádio Universitário, permite agregar também o pavilhão de São Domingos de Benfica e vai criar aqui uma capacidade muito grande de vacinação. Esta decisão que foi tomada pretende preparar o processo de vacinação para a abertura à faixa dos 40 e dos 30 anos, que no país significará cerca de 1 milhão e meio de pessoas em cada grupo etário, para, no fundo, acelerar o processo de vacinação, dar aqui um novo impulso relativamente a todo o processo, com a abertura destas novas faixas etárias. Para nós, para Lisboa, esta abertura das novas fases e podermos utilizar toda a capacidade de vacinação é da maior importância, pois, como é do conhecimento de todos, Lisboa encontra-se com um indicador de alerta relativamente ao número de casos e a aceleração da vacinação é uma das formas, um dos instrumentos muito importantes para se evitar, para se reduzir os riscos de subida deste estado de alerta do qual nós nos encontramos. Nós temos um processo de vacinação, tem um processo de monitorização dessa vacinação e dos resultados dessa vacinação. Portanto, quando, por exemplo, se alguém tiver um problema após ter ser tomado uma vacina, isso é reportado, é registado em base de dados e é estudado pelos especialistas. Portanto, esse mecanismo de monitorização está a funcionar desde o início. Portanto, se esses alertas de Israel são significativos ou não no nosso processo, isso está a ser estudado por quem faz esse seguimento, O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, reiterou que a decisão de não autorizar a realização de arraiais populares era a única que se impunha devido aos riscos de propagação da pandemia. Era a decisão que se impunha. É uma decisão que, como imagina, nenhum presidente da Câmara gostaria de tomar. Gostaríamos, aliás, de poder dar outra notícia à cidade. Mas tomamos esta decisão em consciência, em consciência de que ela é a única possível neste momento, porque não é possível imaginar um cenário em que, perante a realização dos santos populares, sem uma grande liberdade de circulação de pessoas, que é natural, que é o convívio, que é a circulação das pessoas, em nossa opinião isso aumentaria significativamente os riscos de propagação da pandemia. A pintura-piloto foi pintada em Santo Antão, em 2018. Desde então, o artista plástico Joaquim Semedo não mais parou. Estava sempre em viases nas tintas para homenagear artistas e colorir murais nas ruas de Cabo Verde. Passear pelas ruas de Cabo Verde, ao mesmo tempo que se admira murais coloridos, mas que também permitem conhecer artistas deste país. Este é o objetivo do projeto Uma Viagem nas Tintas, criado pelo artista plástico Joaquim Semedo. Em 2018, fez a primeira pintura-piloto em Santo Antão e desde aí nunca mais parou. Este projeto surgiu a necessidade de divulgar a nossa cultura, a cultura cavariana, e também dar a conhecer o meu trabalho, embelezar a nossa cidade, levar a nossa cultura para outros cantos do mundo. Já fiz muita coisa e quero fazer muito mais. e neste momento não tenho tanto apoio, mas é o necessário, já tenho o necessário. E também já tenho em Estados Unidos da América, que é uma pintura mural que eu fiz, que é da América Cabrera, com fundo Bandeira Calveiro, que é um orgulho, porque estou a levar cultura a calvarear para outras partes do mundo. Isso é o maior orgulho a ter neste momento. Na verdade, Calveiro inspira-me bastante. É um dos motivos que eu estou aqui a viver, não vou trocar por parte com lugar nenhum. E o clima ajuda bastante, não temos bastante chuva, não temos frio, então posso pintar na rua o ano todo. Então facilita bastante as casas. São Rústio, preciso dar mais brilho e é isso que eu quero, dar mais brilho à nossa cidade, às casas, e portanto é o nosso objetivo. O projeto já chegou a várias ilhas do arquipélago, estando neste momento a colorir o mural de dezenas de metros numa paragem de autocarros em Terra Branca, uma das zonas mais movimentadas da cidade da praia. E quem por lá passa, a pé ou de carro, pode apreciar pinturas de artistas de renome, como César Évora ou Maira Andrade. A vontade e motivação de Joaquim Cimento são muitas que contrastam com os apoios, uma delas de uma empresa que oferece as tintas. Desde o início temos um patrocínio, uma parceria que é Cita e tem estado a ajudar bastante com materiais, com as tintas. E tenho muito a agradecer a Cita, porque sem eles era difícil. Mas, claro, gostaria de ter apoio da Câmara ou do Ministério da Cultura ou de outras identidades. Mas também tenho amigos que, sobretudo, ajudaram bastante para colorir essa via onde eu estou neste momento a retratar e eternizar a nossa cultura, que tenho aqui cerca de 30 artistas de renome e o objetivo é para chegar a 60. O artista plástico faz todas as pinturas com a ajuda de 12 alunos que fazem parte da Escola Viagem nas Tintas, que prevê ter mais do que 30 alunos dentro de dois meses. Com pinturas ao ar livre, outro desafio e preocupação é a conservação das mesmas, mas o mentor do projeto garantiu que usa o melhor material possível. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto